Estou na rua aqui, Dr. Bento de Teobaldo Ferraz, número 330. Fica aqui ao lado do metrô Barra Funda. Esse é o corredor, o apartamento fica no segundo andar. O prédio é novo, tem menos de quatro anos. Tudo novinho, corredor limpo, organizado, padronizado. O apartamento é o 205. Da porta de entrada você tem essa visão do apartamento. É a primeira alocação, está tudo novinho. A sala é integrada com a cozinha. Sofá retrátil, TV na sala. Essa é a vista. Aqui é a avenida Norma Piurtucci. A vista é para a avenida Norma. Embaixo são áreas comuns. Dá para ver um espacinho perto de lá. Aqui tem espaço para a máquina lavar roupa, mas no condomínio também tem a lavanderia coletiva. A única coisa que falta aqui é a máquina lavar roupa, mas tem um espaço ali, caso queira comprar e colocar. Cozinha com bastante armários. Armários de boa qualidade. Geladeira novinha, frost free. Papel com os adesivos ali. Torneira de excelente qualidade. Fogão de quatro bolsas também. Aqui é o espaço para lave-seca. O tanque. O aquecimento do chuveiro aqui é a gás. O aquecedor é movil. Aqui é a vista da lavanderia, a mesma lá da sala. Esse aqui é o espaço de ventilação, por causa do gás, do fogão, por causa haja vazamento. A bancada aqui, para a refeição. Aqui na sala tem um blackout de rolar. A pia fica aqui no corredor. O banheiro. E o dormitório. A cama é uma cama baú. Também tem blackout de rolar. Tem uma TV aqui na sala também. E o lugar da roupa de duas portas. A cama casal padrão. A vista é a mesma lá da sala. A sala é a vista do corredor que dá acesso. Sinalizando o vídeo. Qualquer dúvida é só você passar um zap. E o lugar da roupa de dois. E o lugar da roupa de dois. E o lugar da roupa de dois.